E o Revoluxia mostra um novo espaço aqui na cidade de Uberlândia, aliás, um espaço criado para as mulheres de bom gosto, mulheres modernas. É isso, né, Lorraine? Estamos falando da Lolita. Isso, a Lolita. Aqui nós trabalhamos com design de sobrancelha, maquiagem, depilação egípcia, depilação corporal e tem também aula de automaquiagem, que aí é onde a pessoa traz as suas maquiagens e eu ensino como que ela vai utilizar tudo que ela tem. Ah, legal. Então, bem simples, né? A pessoa que tem vontade de aprender a se maquiar, pode fazer aqui o curso, trazendo suas próprias maquiagens. Exatamente. Elas trazem o que elas têm e eu vou mostrar o que falta, o que sobra, como que ela vai usar, para que tipo de maquiagem que serve aquela maquiagem que ela tem. Dá para usar de várias formas. E o estacionamento é super tranquilo. Toda hora que você chegar tem estacionamento. A gente fica aqui na Cesar Alvim, número 1148. Não abrimos a segunda, sempre de terça a sábado, das 10 às 18.